Página 11 A imagem ocupa as duas páginas abertas do livro. Sobre fundo roxo vistos de cima, à esquerda, uma ala de escola de samba com diversos integrantes de fantasia vermelha e rodada. Eles seguem atrás de um carro alegórico branco que é empurrado por dez pessoas com roupas cor de laranja. Duas estrelas amarelas estão dentro do carro alegórico e diversos quadrados vermelhos dispostos em duas fileiras compõem a alegoria.